Numa noite serena, escura, quando em silêncio juramos amor Quando em silêncio me deste um abraço, nós despedimos chorando de dor As estrelas, o sol e a lua, testemunha que eu fui tão fiel Hoje volto, encontro casada, ai que sorte feliz e cruel Estou casada, segui-te no nosso, porque assim existe a lei Quero ser sincero e esposo, hoje em silêncio por ti chorarei Ao estares nos braços de outro E o remorso a ti apertar Peço a Deus que me mate dormindo Pois não és minha, nem de outro será Numa noite serena, escura, quando em silêncio juramos amor Quando em silêncio me deste um abraço, nós despedimos morrendo de dor As estrelas, o sol e a lua, testemunha que eu fui tão fiel Hoje volto, encontro casada, ai que sorte feliz e cruel Estou casada, segui-te no nosso, porque assim existe a lei Quero ser sincero e esposo, hoje em silêncio por ti chorarei Ao estares nos braços de outro E o remorso a ti apertar Peço a Deus que te mate dormindo Pois não és minha, nem de outro será E a equipe entrou um gato malo e a garota está aqui Meu Deus Agora vamos assistir Tchau